O espaço fechado, as paredes reais, os gestos amputados, as ideias por concretizar. Toda essa frustração acumulada que se desprende pelo gesto, pela dança a criar poesia pelo corpo. Os opostos, o conflito. Os gestos longos e fluidos em contraste com gestos quebrados e tensos. Os pensamentos contraditórios. Os conceitos antagónicos como base de construção de movimento, ações e cenas. Como o leve, o pesado, perto e longe, cheio, vazio, sujo, limpo, barulhento, silencioso, vestido, nu. O micro e o macro de uma vivência humana. A sinergia de um grupo coeso e também a sua desordem. A sua entropia. A sua vida. A sua vida. O micro e o macro de uma vivência humana.